Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui para falar sobre como saber se eu sou bruxo, se eu sou bruxa, né? Como? Será que eu sou? Será que eu não sou? Eis a questão. Vamos lá, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreve, comenta, deixa a sua sugestão de vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? Faz o canal crescer e assista as propagandas para fazer o canal crescer também, mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, ok? Afinal de contas, eu estou aqui passando conteúdos maravilhosos de graça para vocês, então me ajuda aí. Vamos lá, pessoal. Eu separei aqui algumas coisas para poder falar, mas eu honestamente acho esse tema, se ser bruxo ou não ser, uma coisa muito limitante, tá bom? Então, nunca chegue para uma pessoa e vire para a cara dela e fale, você não é bruxo, porque mesmo que ela não seja bruxo, ela pode ser uma bruxa ou um bruxo, ela pode se tornar. Então, mesmo que você, e se eu falar tudo, todos esses tópicos aqui, você não se identificar com nenhum deles, não se sinta frustrado, porque você pode ser um bruxo ainda, ainda tem esperança para você, tá bom? Porque tudo é possível na magia, mas vamos lá. Bom, pessoal, uma das primeiras características que você encontra no bruxo, quando você é bruxo ou não é, para você saber ou não é, é que você tem em mente que existem os bruxos que nascem bruxos, que já são bruxos, que já são médiums, já tem algum dom, e tem uns que não são. Então, nascer o plano espiritual é igual uma tábua, não sabe nada, não sente nada, não escuta nada, nem sonha, tá? Mas isso não é ruim em nenhum dos casos, ok? Não é ruim em nenhum dos casos, mesmo que você tenha nascido assim, você ainda tem a possibilidade de desenvolver os seus dons. Então, não fique triste, me escuta, escuta, tia Kim, que você ainda tem esperança, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, para você saber se você já nasceu bruxo, tá? É aquilo, às vezes os bruxos já nascem com os dons, eles já têm dons naturais, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você já tem um dom da visão, você vê espírito, às vezes você já tem um dom de, sei lá, de lidar com planta, que é no caso da minha mãe, minha mãe, né, é uma bruxa, não é uma bruxa, mas eu ainda acho que ela é, ela não sabe. Mãe, você me assiste, você sabe que você é, né? Beijo. Continuando. Então, assim, as pessoas nascem, tem pessoas que já nascem com isso e outras não. Então, os bruxos já podem nascer com alguns dons aflorados. Então, às vezes você tem algum dom de, sei lá, de sonhar e as coisas acontecerem, ou às vezes você tem um dom de saber o que a pessoa está pensando, porque tem muita gente que às vezes tem esse dom de adivinhar o que as pessoas estão pensando, né, de ser um pouco empata e sentir as emoções e tal, né? Então, às vezes os bruxos já nascem com certos dons, mas lembre-se, todos os dons podem ser desenvolvidos. Se você não nasceu com nenhum dom, não significa que você vai morrer sem nenhum dom. Você pode desenvolver muitos dons no decorrer da sua vida, ok? Só basta você seguir alguns passos, ok? Alguns passos que eu vou descrever logo. Bom, outra coisa. Se for pra você saber que você é bruxo ou não. Um bruxo, ele tem que ter sensibilidade com a natureza. Então, vamos supor que você já nasceu muito ligado aos animais, muito ligado à natureza, muito ligado a tudo, assim, já nasceu com aquela preocupação de respeitar a natureza, cara, você provavelmente tem uma essência de bruxo em você, tem uma essência de magista, entendeu? E geralmente quando você tem essa essência em você, você se torna um magista muito poderoso. Então, quem já nasce com esse essência, geralmente, é um magista muito poderoso, porque você já está conectado naturalmente com o plano espiritual, isso é magnífico, mas não se sinta frustrado se você não tem, porque você pode, sim, desenvolver esse respeito, essa conexão com a natureza. Não só pode, como deve, tá bom? Porque, querendo ou não, a gente utiliza da natureza, gente. Bom, se a gente for fazer um feitiço, se você for defumar a sua casa, você vai usar uma planta pra defumá-la, uma erba. Então, assim, tem que ter respeito, porque a nossa magia depende da natureza e do plano espiritual, tá? Mas alguns bruxos já nascem com isso, né? Tem pessoas que, quando elas já nascem bruxas, elas já nascem com essa sensibilidade pra natureza. Bom, outra coisa também. Intuição aguçada. Quando a pessoa nasce bruxa, nasce já com aquele quezinho na magia, aquele pezinho na magia, ela tem uma intuição muito aguçada, ok? Então, assim, olha pra pessoa e já sabe da intenção dela, ou quando alguma coisa, você joga uma coisa, tipo assim, ah, você vê alguém fazendo alguma coisa, você fala, ah, isso aí não vai funcionar. Por quê? Porque eu sei que não vai. Simplesmente sei que não vai, entendeu? Ou, por exemplo, ah, fulano é mentiroso. E aí a pessoa fala, não, mas fulano é legal, que não sei o quê, fulano nunca fez nada. Aí daqui a pouco você descobre que fulano é mentiroso mesmo, entendeu? Então, assim, o bruxo de nascença, né, ele já tem essa intuição normal, tá? Ele já tem essa intuição, ele já tem essa conexão com o plano espiritual, ele já, geralmente, já tem algum dom. Então, assim, esse é o bruxo de nascença, tá? Mas lembrando que o fato de você ser um bruxo de nascença, e o fato de você ser um bruxo desenvolvido, uma pessoa que se desenvolveu aí na bruxaria, não nasceu com nenhum dom e foi se desenvolvendo, não muda em nada se você não estudar. Porque não pode ter preguiça de estudar em nenhum dos casos, ok? E geralmente um bruxo, bruxo de nascença, ele tem muita, muita, muita sede por conhecimento, por conhecer, por estudar o plano espiritual, entendeu? Então, assim, se você quer se desenvolver como bruxo, estude muito, não tenha preguiça de estudar, porque um bruxo de verdade ele não vai ter, ok? Inclusive, um bruxo de verdade geralmente gosta muito de ler, gosta muito de assistir videoaula, gosta muito de assistir documentário, essas coisas assim. É muito importante também, ok? Outra coisa que caracteriza um bruxo é você fazer magia inconsciente, entendeu? Então, vamos supor, ah, você está passando mal, e aí você, inconscientemente, você sabe que, ah, que fazer, que tomar mel mel melhora. Entendeu? Vamos botar assim, você está sentindo alguma coisa, você sabe que tomar mel melhora, e você sempre toma mel, você sempre está de boa, entendeu? Por isso que geralmente aquela bisavó, aquela avó que geralmente tem umas ervas ali, ela geralmente é bruxa, gente, não sabe, porque geralmente essas pessoas no nosso Brasil, elas são geralmente cristãs, entendeu? Então, elas não reconhecem isso, que elas têm essa coisa de espiritualidade, de bruxaria, né? Não entende, elas geralmente são pessoas cristãs, e veem isso com maus olhos. Mas geralmente elas têm uma alma de bruxa e não sabem, entendeu? Então, assim, fazer magia inconscientemente, às vezes você tem, sabe interpretar o dom, o dom não, sabe interpretar o sonho das pessoas, porque isso também é um dom. Às vezes você faz algumas coisas, assim, inconscientemente, que é magia. Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha um joguinho de chá, eu tinha um joguinho de chá, de brinquedo, um bulezinho, as canequinhas e tal, e eu lembro que eu gostava de colorir as águas, né? Eu juntava um potinho com água azul, um potinho com água vermelha, e eu pegava a tinta da minha mãe e fazia aquilo ali, e na minha cabeça, eu lembro que eu estava fazendo poção. Eu lembrava que se eu misturasse isso com aquilo, eu ia estar formando uma poção para a proteção, uma poção para o amor, ou uma poção para a riqueza. Eu lembro disso. Eu lembro disso nitidamente, como, sei lá, se eu tivesse brincado disso ontem. Eu lembro disso. E hoje em dia eu sei que isso é um traço dessa essência magística que eu sempre tive dentro de mim, entendeu? Então, pessoas que fazem essas coisas, essa conversa com planta, são pessoas que realmente já nascem luxo. Lembrando que, gente, eu estou dando só alguns exemplos, mas tem muitos outros exemplos aí que você pode ter. Outra coisa, é pessoa que conversa com o plano espiritual. Então, às vezes você conversa com os seres mágicos, às vezes você vê seres nas plantas e tal, e conversa. Às vezes você conversa com pessoas no seu sonho, às vezes você conversa com pessoas antes de dormir, que é no meu caso, antes de eu dormir, geralmente quando eu tenho insônia, eu escuto um monte de voz na minha cabeça, um monte de coisa falando comigo. E geralmente, essas coisas que falam comigo, geralmente são mentores de outras pessoas. Elas vêm até mim para mandar mensagem para os outros. Então, eu meio que sirvo de canal de mensagens, eu transmito mensagens. Esses dias vieram para mim e falaram, fala para fulana de tal, quer para fulana de tal fazer isso, 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 que ela está querendo saber. Ela perguntou para a gente, é isso, isso que ela tem que fazer. Aí eu fiquei, hum, interessante. Enquanto a fulana de tal está dormindo, eu estou aqui com insônia, e eles estão aqui falando na minha cabeça. É assim a vida de um bruxo, entendeu? A gente tem uma conexão nata com o plano espiritual. Lembrando que eu estou falando de um bruxo que já nasceu bruxo. Não estou falando de um bruxo que está se desenvolvendo. Tem dois tipos de bruxo, ok? E, gente, por último, é aquilo de você ter que estudar, ter que estudar e ter que estudar. Não tem jeito. Então, só recapitulando. Características de pessoas que nascem bruxas. Só olhando aqui a minha cola, que pode ser que eu esqueça alguma coisa. Elas geralmente já nascem assim. Elas não precisam desenvolver dons, alguns certos tipos de dons, elas não precisam desenvolver. Elas geralmente já nascem com um dom nato. Elas têm sensibilidade com a natureza, tá bom? Tem uma intuição extremamente aguçada. Faz magia de alguma forma inconscientemente, né? Então, vamos supor assim, você também gosta muito de cristais, você sempre sentiu que cristais davam alguma energia para o local, alguma coisa, e depois você descobriu que tem a magia dos cristais, por exemplo. Então, isso já é uma prova de que você tem um quesinho bruxo na sua essência. E você não sabia, ok? E também a questão de você ter algum contato com o plano espiritual. Lembrando que ouvir os espíritos é só um dos contatos. Mas você pode ter contato com o plano espiritual por sonho, você pode ter contato com o plano espiritual por outros tipos de dons, entendeu? Às vezes, olhando para as nuvens, você descobre as coisas. Tem vários dons que você pode usar para ter contato com o plano espiritual. Mas, geralmente, um bruxo, já de nascença, ele é muito preocupado com a espiritualidade. Ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre mim, como que eu já me descobri nessa jornada. Tá bom? Comenta aí embaixo se você quiser. E, basicamente, é isso, pessoal. Só uma coisa que eu quero acrescentar por último. Se você não tem nenhuma dessas características, você pode ter. Basta você estudar, basta você querer. Tá bom? Você pode estudar muito e desenvolver todos esses dons e ser até melhor do que uma pessoa que já nasceu com esses dons. Então, só basta você querer. Eu mesma nasci com alguns dos dons, mas, hoje em dia, eu sou uma bruxa muito melhor. Não porque eu nasci com esses dons, mas sim porque eu me dediquei a estudar e não tive preguiça. Ok? Inclusive, se você já quiser fazer parte, ser um aluno oficial, não tiver preguiça de estudar e se quiser ser um aluno oficial e ser mentorado por mim mesma, você pode fazer parte do nosso curso oficial de magia e bruxaria, ok? De magia prática. O curso já está no ar, já tem vários alunos, o pessoal está gostando bastante. O link está aqui na descrição e é isso, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, deixe nos comentários que eu vou estar de olho para responder vocês, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchauzinho. Até a próxima.